por isso daí, entendeu? Aproveitando, vou colocar você aqui, o seu som aqui, no... Viva a voz. Viva a voz, eu queria que você contasse pra gente como é que foi que você deu esse chapéu no Palmeiras, no Corinthians e no São Paulo. Conta pra gente. É, até pra limpar a barra do Bruno aqui, pô. O cara não aguenta mais a torcida do Palmeiras enchendo o saco dele. O Dudu foi assim, cara. O Dudu foi logo na minha chegada no Palmeiras, naquele momento completamente diferente de hoje, né? Era o momento que o Palmeiras vivia mais de 10 anos ali, sem aquela credibilidade, sem ser o Palmeiras que a gente imaginava, né? Escanteço que é, mas estava passando ali mais de 10 anos ali, brigando sempre pra não cair, enfim, a história toda vocês sabem, né? E naquele momento, jogador nenhum, de alto nível, pensava em ir pro Palmeiras, né? Essa era a realidade ali daquele momento, né? Infelizmente, era a realidade. E na minha chegada, eu conversei com o Paulo, Paulo, uma hora certa nós vamos ter que dar um tiro pra reverter isso. Ele me contratou muito em função disso. Ele falou, pô, eu tento contratar jogador, nunca dá, eu tenho que trazer o que não quer ir pra lugar nenhum, enfim, né? E ali, já tinha uns 3, 4 dias de Palmeiras, eu indo pra academia de futebol, o motorista do do clube, me pegou no hotel, que eu ainda tava no hotel naquele momento, né? E ele ligou a rádio, não lembro ali se era Jovem Pan, enfim, não lembro a rádio que era, e tava tendo um debate, esses de futebol, né? E o repórter que cobriu o Corinthians falando, hoje será anunciado o Dudu pelo Corinthians. E o do São Paulo, eu tenho certeza que será no São Paulo. e eles começaram aquele, aquele, até num tom de humor, né? Aquele, vamos apostar, então, pra onde que vai, enfim, né? Aquela coisa toda. E ali no carro, o motorista do do Palmeiras, o motorista que foi me buscar, né? É um funcionário que tá lá até hoje, inclusive. Ele olhou pra mim e falou, ô chefe, será que um dia a gente pelo menos vai escutar o nome do Palmeiras disputando esses, esses jogadores e tudo, né? E ali eu peguei, né? Me deu uma dor no coração, sabe? Falei, porra, eu vim pra cá pra isso, né? Vou acabar com essa palhaçada, né? O Palmeiras parecia que era um, não era nada, né? Não representava nada. Inclusive vários jogadores que foram Palmeiras, chamavam o Palmeiras de Parmeirinha, né? Os caras falaram, pô, se me convenceu a vir pro Parmeirinha, né? E ali eu pensei, pô, vamos acabar com isso. Falei com o cara, cara, vou acabar com isso hoje. Peguei o telefone dentro do carro, liguei pro empresário do Dudu na época, que era o Bruno Paiva, e disse a ele, ô Bruno, como é que tá a situação do Dudu, cara? Falei, olha, o Dudu tem a proposta do Dudu das equipes, eu tô com um probleminha lá com o time lá, porque o time fez um acordo com o São Paulo, eu tenho um acordo com o Corinthians, enfim, o Dudu tá atendendo mais em Corinthians e tal. Falei, e o Palmeiras? E ele falou, ah, mas, puta, cara, desculpa, pô, você é meu parceiro, te respeito muito, mas, pô, não dá, porque o Dudu quer jogar Libertadores, pô, o Palmeiras é difícil, Palmeiras, pô, ele, ele, porra, arrebenta muitos jogadores e tal, né, vários jogadores mesmo foram aí, não deram certo, depois deram super certo em outros clubes. Falei, ô Bruno, eu vim aqui pra eles, cara, você me conhece, montamos lá o Cruzeiro, né, que foi bicampeão brasileiro, pronto, tinha alguns jogadores. Falei, eu quero te pedir uma coisa, deixa eu conversar com o Dudu antes, ele assim, ele já tá assinado? Falou, não. Falei, deixa eu conversar com o Dudu antes, então, de ele assinar com algum clube. Falei, ô, o Dudu tá vindo pra cá hoje, isso era umas dez da manhã, mais ou menos, ele chega aqui no meu escritório por volta de cinco horas e hoje nós vamos resolver isso, nós temos uma reunião lá no São Paulo, às sete e meia, nós vamos ligar pro Corinthians ou nós vamos não ir pro Morumbi, vamos lá pro Corinthians ou nós já estamos marcados lá pra assinar com o São Paulo. Eu falei, mas deixa eu falar com ele. E ele falou, ok, eu não vou avisá-lo, né, porque se eu avisar ele vai, na mesma hora vai descartar, mas cê vem, né, em respeito a você, cê pode vir. Eu peguei, fui pro Palmeiras, mandei fazer uma camisa, né, número sete, que eu sabia que o baixinho adora número sete, né, e falei, né, rezei, né, que Deus me ilumine, que eu esteja bom de papo, né, e de vender sonhos, né. E foi assim, aí eu peguei o carro, cinco horas da tarde eu tava lá, o Dudu chegou no escritório e não sabia que eu estava, chegou o Dudu e o, e um, é, um funcionário do Dudu, que na época trabalhava, não sei se tá com ele até hoje, acredito que não, que era o Giba, e o Giba é de Belo Horizonte, o Giba é cruzeirense, então tinha um respeito a mais por mim, né, e na hora que o Dudu chegou, ele abriu a porta, eu falei, e aí baixinho, o Dudu a gente conhecia de jogar contra, né, de conhecimento de mercado e tudo, né, ele tomou um susto, eu falei, ó, senta aqui comigo, presta atenção, com todo o respeito do mundo, cê vai pro Corinthians, pro São Paulo, vai ser mais um, no Palmeiras cê vai ser a figura do projeto, cê vai ser o cara do projeto, e não sei, aí comecei aquela história toda, né, falando com ele, olha, a projeção do Palmeiras é essa, esse primeiro ano vai ser dificuldade, ano que vem a gente já tem que ganhar um brasileiro, que eu prometi pro Paulo Nop, nós íamos dar um jeito de ganhar esse brasileiro, que ele queria muito o Paulo Nop, o Paulo Nop queria o brasileiro, queria a Libertadores, e assim vai, os investimentos vão vindo, a casa tá sendo arrumada, o salário tá em dia, te afirmo isso, e tal, e tal, e tal, e foi aquela coisa toda, e ele foi enchendo o brilho de olho, e aí eu tirei a camisa da mochila, né, que eu tinha levado, e falei, tá aqui ó, número 7, tô te mostrando, cê vai ser o cara do projeto, aperta minha mão, cê vai ser número 20 e tanto em outro clube, número 40 lá no Corinthians, e aqui cê vai ser o número 7, cê escolhe o que cê quer, aí ele olhou pra mim e falou assim, vou com você, falei, então me dá 5 minutos aqui, que eu preciso acertar com o Bruno, fui lá, Bruno, o que que eles vão pagar, é isso, é isso, então tá, isso aqui eu consigo melhorar, isso aqui não dá, o clube lá, não, o clube lá, o clube tanto faz, o dinheiro vem do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, que é o Dínamo, né, tanto faz, falei, ok, então tá feito o negócio, e não tinha falado com o Paulo Nobre, ainda tinha esse problema, e aí peguei, você é muito louco, mano, já tinha esse problema, aí peguei, beleza, falei, então é o seguinte, Bruno, faz aqui um, um contra, um pré-acordo, né, e tal, nisso o São Paulo ligando, eu lembro que o diretor na época era o Gustavo ali, o sobrinho do Sócrates, né, isso, isso, e tinha também o Ataíde, se não me engano, o nome, isso, e aí eu, eles ligando, ó, então o Dudu tá vindo, tal, eu apertei o olho, falei, tá certo, tá certo, e aí? Falei, não, eu vou lá agradecer, falei, não fala nada de Palmeiras, falei, não vou falar, falei com o Bruno, não, com o Dudu, ó, peraí que eu tenho que falar com o meu presidente, mas, porra, vou dobrar ele, ok, ok, e assim foi, assim não, e aí eu peguei, fui pra academia de futebol, e o Dudu foi pro Morumbi, né, eles ligaram pro Corinthians antes, deu um problema lá do, 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 tinha uma troca de presidente na época, né, era o Mário Gobi, não é isso? Isso. E tava entrando o Roberto. Isso. O Roberto queria, o Mário Gobi não queria assinar, enfim, aí o o Bruno Paiva ligou pra ele e falou, olha, o Dinamo não quer fazer com o Corinthians, não tô dando garantia, o Mário Gobi não queria assinar, o Roberto ainda não tava empossado, então, beleza, e ligou pro São Paulo falando que tava indo pro São Paulo, nisso eu fui pro, pra academia de futebol, já fazendo a outra estratégia, né, como é que eu vou conhecer o Paulo Nobre, por quê? Era um investimento, é, um pouco acima daquele teto que a gente tinha colocado, né, mas precisávamos do, do, de dar um tiro diferente, né, e aí eu fui pra lá pro, pro academia de futebol, né, e lá me veio, na memória, eu tava no Cruzeiro o tempo todo, mas eu via os, os programas, eu via a briga do Paulo Nobre com o ex-presidente do São Paulo, o Aydar, né, o Aydar deu uma entrevista com a banana, umas confusão assim, né, eu falei, eu vou guardar isso pra mim, cheguei lá, chamei, Paulo, preciso falar com você sozinho, ele tava em reunião, eu falei, não, que acabar, eu vou indo pra sua sala, eu falei, tudo bem, tô na minha sala, era do lado da dele, ele acabou e veio, falei, Paulo, seguinte, precisa, você confia em mim, você me trouxe, você falou que quer ser campeão brasileiro, você quer, é, não perder mais, é, tomar não no mercado, você quer voltar a credibilidade, você quer montar um time forte, você quer ser campeão, nós precisamos dar um tiro diferente, eu preciso acreditar nesse projeto, nós vamos dar um tiro diferente, eu sei que a gente tem a dificuldade financeira, eu sei que talvez você vai ter que pôr o seu dinheiro, se você acreditar, é, mas eu fiz uma loucura e você vai ter que comprar essa loucura comigo, se você não quiser, eu vou desmanchar ela, os caras tão indo pra outro lugar pra acertar, tão esperando eu ligar, mas eu vou fazer, se você concordar, ele falou, o que que é? Falei, Paulo, aí eu criou a estratégia, né? O que é a coisa que você mais odeia no futebol? O que que você mais odeia no futebol? Aí ele, pô, sei lá, né, é palmeirense, né? Ah, Corinthians, São Paulo, não, 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 a pessoa, a pessoa que você mais odeia no futebol, que se você olhar, falar assim, se você pudesse dar um tiro no cara, você dava, mas é óbvio, né, modo pego, né? A zoeira, lógico, né? Aí ele pensou, 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 eu falei, então eu vou responder pra você, aqui do nosso vizinho aqui, você não odeia esse cara, o cara não foi um, né, um é, no mínimo desrespeitoso com Palmeiras, né, negócio de banana, que o Palmeiras já pequenou, né? Ele falou, é, esse aí eu não converso, esse aí eu não odeio, esse é acima de odiar, esse eu nem converso, esse cara é irrelevante pra mim, odiar é outra coisa, esse aí é muito maior. Falei, então vem cá, vamos arrebentar ele, e meti o pré-contrato do Dudu na frente, falei, tá aqui, ó, estão anunciando ele lá, ó, você vai arrebentar, você vai dar o troco do Alan Patrick, não, Alan Patrick não, desculpa, do... Alan Kardec, Alan Kardec, você quer dar o troco do cara, vão dar aqui caladinho, como bom mineiro. Ele olhou, respirou, falou, não me fala nem quanto que é, tá feito. Nossa! Que maravilhoso! É uma das histórias mais legais do futebol. Você não vai contar isso pra ninguém, nem pra sua namorada, pra ninguém, deixa vir o contrato da Rússia, o Dudu tá aí lá no Morumbi agora, vai falar com eles que não vai ficar com eles, e o Dudu depois me contou que chegou lá, né, o São Paulo falando, olha, aqui é São Paulo, maior clube do mundo, não sei o quê, e tá aqui, tem que, você tá, é um prazer de você vir pra cá e tal. Aí o Dudu falou, não, é isso que eu queria falar com vocês, eu quero agradecer, não vou ficar e tal. Aí os caras, pô, o que aconteceu? Falou, não, eu pensei melhor e tal, e tô pensando se eu vou continuar lá fora ou aqui e tal. Beleza, não falou nada. E aí, comecei a trabalhar o Dinamo, no, isso era sexta-feira, no sábado, mandei, eu peguei o contrato que veio, é, no nome do, do Corinthians, e só tirei o Corinthians, né, esporte com o Corinthians Paulinho, e botei Sociedade Esporte Palmeira, tirei. Obrigado, viu, Odô? Eu nem li o contrato, eu sabia os valores, óbvio, né, não li a morte falar, né, eu peguei, vi os valores, bati lá do dia que tinha que pagar, que era três milhão de euros por, é, sessenta por cento, me lembro de cabeça agora, e uma obrigação que se não vendesse ele em dois anos, tinha que pagar mais três, e o Palmeiras pagou, né, e ali troquei os nomes, mandei pro Paulo, Paulo assina pra mim, Paulo assinou e mandei pra, pra Ucrânia. No domingo, sete horas da manhã, o, chegou e-mail, assinado pelo Dinamo, o Dudu já tinha assinado comigo, sete e-mail eu ligo pro Paulo nome, fala, Paulo, vai pra academia, tá, não fala nada com ninguém, vai pra academia, ele foi, e ali eu falei, nossa, temos uma chance, nós vamos dar um tiro, mercado, ninguém vai entender nada, e eu acredito que vocês fazem parte disso, né, de hora pra outra saiu a notícia, né, nunca vazou, né, que o Palmeiras tava contratando ele. Bruno, explica pra ele o que aconteceu com você. Não, não, Alexandre, é que eu tava, eu tava contando aqui pra eles, que eu tava no Globo Esporte, e eu dei a notícia que o Dudu ia pro Corinthians, e que ele já tinha até o visto dos Estados Unidos, pra ir pra Flórida Cup, e a torcida do Palmeiras acabou comigo, até hoje eles... Pois é, mas na verdade, ô, Alexandre, a culpa foi do motorista. A culpa é do motorista. Eu quero saber quem é esse cara. O motorista é pica, hein. O cara deixou no meu coração, pô, ele me falou, e a partir dali, eu falei, nunca mais eu vou escutar essa porra. Do Palmeiras, não. Vai ser o maior do mundo. Se o Real Madrid quiser, vai ter que bater aqui. E o Real Madrid, anos depois, queria comprar o Gabriel Jesus na marra, e eu falei não, e vendi pro sítio. Ah, e uma sala de balas. Nossa Senhora. Alexandre.